Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então gente, o vídeo de hoje, sim, eu vou estar fazendo. Na verdade, eu nem sei. Sim, eu sei o que eu vou fazer, né? Mas, eu não sei nem qual vai ser o título do vídeo. Porque, gente, o que acontece? Tá muito calor, muito calor mesmo, tanto que eu até tive que ligar o ventilador aqui fora pra mim, porque fora ainda tá mais fresco do que lá dentro de casa, né? Aí eu liguei o ventilador, então se você estiver escutando um barulho, ó, é por causa dele. Mas tá muito calor, gente, olha só isso, olha só como que o sol tá, céu, aqueles bambus ali, gente, pra segurar o varal, tá pra colocar o varal, assim, mais alto. Bom, aí o que eu resolvi estar fazendo? Pro lanche da tarde, eu resolvi fazer um chá gelado de morango, gente, um morango. Nunca bebi chá de morango, pra falar a verdade, mas já me falaram que é muito gostoso. Os bebês já tomaram, gente, eles gostam, tá? Então, é isso. Também vou estar fazendo uns biscoitinhos, gente, que eu vi a receita, e assim, é bem facinho de fazer, e eu falei, hum, vou fazer, então vou fazer. Mas a gente já vai deixando o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. O segredo dos babes é três bebês e uma mãe. Bom, vamos lá, gente, tô aqui na cozinha, né, que veio aqui pra fora de novo, tem uma folha perdida aqui, gente, olha, ela voou aqui, aí depois eu pego ela. Então vamos lá, uma coisa também que eu queria falar pra vocês, gente, que eu perdi a conta do TikTok dos babes, então, talvez eu crie outro, mas aí vamos ver, né? Bom, gente, então, é... eu tô aqui com a maisena, que é pra eu fazer o biscoito, porque o biscoito é de maisena, então tá aqui nesse potinho, tá? Mas eu vou ver a receita, tá aqui, ó, receitinha, tem um monte de receita aqui, gente, que a gente já fez. Aqui, gente, a receita. Biscoito de maisena, não tá focando, mas, bom, ingredientes, 200 gramas de maisena, aí a maisena no caso tá aqui, gente, a quantidade, um ovo, eu pego aqui dentro da geladeira. Ó, gente, a geladeira daqui tá bem cheia, né? Vou pegar aqui o ovo. Ovo em caipira. Eu sempre tô comprando agora, gente, com o pai do Bartolomeu, né, que é esse claviz que ele me mandou pra mim. Tô comprando com ele, porque o ovo é muito... eita... Muito bom, assim, que eu gosto de ouvir em caipira e os bebês também gostam. A minha caderninha fechou. Ih! O ovo! Um ovo, aí 100 gramas de margarina. Gente, a margarina, eu já li se separado, porque a margarina acabou, a manteiga acabou. Só tinha esse restinho mesmo, então eu coloquei aqui, eu tenho que comprar mais. É... Cadê? E 4 colheres de sopa de açúcar. Tá, gente, eu acho que eu tô aqui. Então, já temos todos os ingredientes aqui. Agora é só a gente começar a fazer. Contem nos comentários, se aí na cidade... Ih, já ia guardar o caderninho. Se aí na cidade vocês também tá calor, porque eu não tô aguentando mais calor. Bom, eu, gente, na minha opinião, o frio é melhor. Eu gosto mais do frio do que do calor. Bom, vamos começar. Eu tenho que pegar uma coisa pra misturar. Vou usar esse... Esse coisinho aqui da batedeira, gente, porque... Ele é muito melhor pra misturar, porque ele é grande. Então... Vou colocar as coisinhas aqui, mais perto, né? Ai, caiu alguma coisa no meu olho. Ovinho. Esse ovinho vai acabar caindo, quebrando, né? Que ele não para quieto. E o caderno de receitas que eu preciso pra ver como é que faz, né? Pera, eu acho que tá faltando alguma coisa. Não, gente, deve ser só coisa da minha cabeça, né? Bom, vamos lá, então, pra começar a fazer. Vamos ver o outro modo de preparo, gente. Primeira vez que eu vou fazer esse biscoito. Modo de preparo aqui. 1. Misturar todos os ingredientes em uma bacia até formar uma bola de massa. Então, gente, misturar todos os ingredientes daqui. Vou pegar aqui a maisena. A maisena já tá contada, gente, na medida que pediu. Vou jogar tudo aqui, então, de uma vez, né? E aí, a manteiga, pera, gente, queria esquecer muito rápido. Não sei se era, era... Pera, um ovo. Ovoinho tá aqui. Deparece o ovo. Pronto. Jogar a casca fora. E agora... Toda hora, esperando que você seja fecha. Agora, 100 gramas de margarina, hein, gente? Agora, como que eu vou saber? Bom, não tem como eu saber quanto que... Se vai ter 100 gramas de margarina, mas eu vou colocar a colher assim, né? Vou torcer pra que tenha, pra que dê certo. Vou botar uma, duas, três colheres, gente. Três colheres eu acho que tá bom. Não tá ventando, gente, eu acho que vai chover hoje. Aí, agora... É... Quatro colheres de sopa de açúcar. É, tava esquecendo do açúcar, viu? Sabia, então tava esquecendo de alguma coisa. Um... Dois... Três... Quatro. Você vê que essa colher aqui é de sobremesa. Ela é pra colocar a colher de sopa, né? Até assim. Enfim, tudo bem. Bom que não precisa botar muito açúcar, né? Porque... É... Muito açúcar faz mal. Agora, a gente vai misturar todos os ingredientes. Então, vamos lá. Pegar aqui, gente, a colherzinha pra misturar. Essa aqui mesmo. Bom, vamos mexer. E... Tem que ficar certo, gente. Pronto. Não. Calma. Gente, tem uma receita, mas uma receita que eu tô pensando em fazer. Uma coisa, olha, que eu acho que vai ficar muito boa. Mas não vai ser nesse vídeo, né? Vai ser no próximo vídeo. É uma coisa com camarão. Vamos ver se vocês acertam. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que é. Bom, vou mexer aqui. Engraçado, né? Que não fala assim. Você tem que colocar leite. Não fala nada. Então, eu não vou pôr, gente. Porque vai ficar seco, né? Tá, vou continuar mexendo aqui e já volto. Esse aqui vem o que eu tô dando aqui agora. Misericórdia. Olha. Ah, não dá pra ver. Olha. Bom, depois de muito mexer, chegou nesse ponto. E as minhas mãos estão todas sujas, como vocês podem ver, né? Mas, bom, gente. A gente segue, né? A massa ficou assim. Aí, agora, o que tem que fazer mesmo? A gente vai mudar tudo a suja. Tem que... Faça bolinhas com as mãos. Então, a gente vai formar ele, né? Eu vou pegar aqui um prato. Que vai ser onde eu vou colocar. Aí, a gente vai mudar tudo a suja. Vou colocar aqui, ó. Bom, gente. Vamos lá, então. Só a gente pegar. Vai fazer do tamanho, formato que quiser. Fazer bolinha. Acho que fica mais bonitinho. Vou rodar assim na mão. Ó, gente. Uma bolinha. Duas. Três. 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 Quatro. E, por último, cinco. É, gente. Uma ficou maior que as outras. Vou ver se eu consigo dar um jeito nisso. Então, gente. Eu resolvi que eu vou lá na vizinha pra poder pegar um pouco mais de maisena. Porque eu acho que ficou muito pouco biscoitos. Aí, eu vou lá pegar um pouquinho de maisena com ela emprestada. E eu vou fazer mais um pouquinho de massa. Meu potinho, né, gente? Então, gente, voltei e trouxe aqui um pouco mais de maisena que eu pedi, né? Bom, agora vamos lá que eu vou fazer mais um pouco, né, de massa. Eu lavei aqui o potinho, gente, pra poder a gente tá fazendo mais. Vou abrir aqui. A gente se solta muito quente. Eu andando um pouquinho nele, já quase passei mal. Vou pegar mais um ovinho aqui. Pronto. É a manteiga, gente. Eu nem sei quando, nem lembro quando eu coloquei da última vez. Mas acho que foi três colheres, né? Eu não sei. Eu vou colocar três. Dois. Três. Aí, eu vou colocar também açúcar. Um. Dois. Três. Pronto. E aí, é só misturar, né, gente? É, porque acabou, né, tipo, os ingredientes. A gente mistura. Olha, gente, prontinho. Fiz mais massa. Agora eu vou enrolar aqui com vocês. Ih. É. Ai, não. Ih, não vai ficar parado agora. Ficou. Faz a gente umas bolinhas aqui. Não precisa ser muito brand, não. Esse biscoitinho, gente, eu nunca tinha feito. Mas os babies já comeram. E eles gostam. E eu também já comi. E eu gosto também. Só nunca tinha feito aqui em casa. Acho que vai cair uma chuvinha hoje, hein? Tá muito calor. Ó, gente. Pronto. Já fiz aqui as bolinhas. E deu bastante agora. Que bom, né? Pra não precisar ir na vizinha de novo. Aí, deixa eu ver aqui. O que mais tem que fazer? Eu só vou limpar minha mão. Pode, deixa eu limpar minha mão, sim. Mais ou menos. Eu passei no pano. Mas aí, deixa eu ver aqui. Ó. Faço bolinhas com as mãos. Já fiz. Três. Coloque em uma assadeira. Não precisa untar. Amasse com o garfo. Bom, assadeira, gente. Eu não tenho. Eu tenho... É... Isso aqui. Sanduicheira. Talvez isso aqui seja uma assadeira também. Não sei. Mas bom. Sendo ou não sendo, eu vou colocar aqui. Gente, eu vou abrir. 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 Agora a gente coloca os bolinhos aqui dentro. E não precisa untar, gente. Não precisa passar nada. De acordo com a receita. Ah, agora que eu entendi, gente. Porque eu... Nossa, eu fui muito... Desatenta. Porque olha só. Pera. É pra gente... Vem cá. É pra gente, no caso. Colocar em uma assadeira. Pra, tipo, colocar no forno depois. Ó. Porque aqui o 4A. Assim, um forno médio pré-aquecido. Pra depois a gente colocar no forno. Agora eu entendi. Gente, eu vou assar eles aqui mesmo. Eu vou assar eles aqui mesmo, tá? Eu só vou pegar, assim, outro coisinho também, porque não vai caber tudo aqui. E se ficar assim, pode grudar um no outro. Bom, já que não precisa untar, então eu só vou colocar mesmo. Assim. Eu vou arrumar esses aqui. Pronto. Bom, meu forno já tá ligado, gente. Vou colocar pra assar. Espero que o meu gás não acabe. Porque já tá no dia dele acabar. Vou colocar aqui. Uma. Tabuleirinho. E o outro. Esse aqui tá meio rebelde. Agora a gente fecha. Pronto, gente. Agora a gente vai assar. E não é por muito tempo, pelo que eu vi. Daqui a uns 10, 15 minutinhos já tá pronto. Esse ovo aqui dentro da geladeira, né? Enquanto vai assando ali, gente, eu vou fazer o chá de morango. Mas eu vou lavar minha mão direito, né? Pra não me mexer um pouco com morango. Porque ainda tá com massa de biscoito. Então vamos lavar. Então, gente, pra fazer o chá de morango, a gente precisa de morango. Tá aqui dentro, ó. Eu só tenho um, mas ele é o suficiente. Pra gente moranguinho. Aí a gente lava ele. O chá de morango não precisa de receita, que eu já sei de fazer de cabeça. Então eu vou colocar aqui. Pera aqui pra eu lavar ele. Pronto. Vou colocar ele aqui num pratinho. A gente corta essa partezinha aqui, né? Verde. Agora, gente, a gente vai amassar. Ele vai deixar todo amassadinho. Amassa mesmo. Eita. Pula não, amor. Olha, gente. Já espremi aqui o morango. Já amassei ele. Aí agora é muito simples. Tô escutando barulho. Não sei se é trovejado. Não sei se é avião. Não sei o que que é. Mas tá me dando um pouco de medo. Agora, gente, é só ferver a água. Que eu vou ferver aqui na minha leiteira. E assim que a água estiver fervendo, a gente coloca o morango amassadinho lá. Vou pegar aqui um pouquinho de água. Bom, vou tirar essa parelinha aqui, né, gente? Pra mim não ter espaço. Vou colocar aqui a leiteirinha. Ligar o fogo. Aí eu vou esperar essa água ferver. Quando ela estiver fervendo, a gente coloca o morango. Bom, gente, funcionando aqui eu achei outro morango. Mas, enfim. Um só foi o suficiente. E aí, que calor é esse? Ai, nem me falem. Tô tentando fazer mais nada. Pois é, o jeito é só ficar de cabelo preso. Com calor e com fome. É doido, é doido. Eu também. Será que o lanche da tarde já tá ficando pronto? Ah, gente, já deve tá ficando pronto sim. Mas aí, mamãe chama a gente. Eu até iria lá pra saber. Mas tá tão calor que eu acho que eu vou derreter no meio do caminho. Aí. Ou é doido, ou é doido. A água já tá fervendo. Então eu vou desligar aqui o fogo. Agora eu vou pegar o morango. Vou jogar aqui dentro, gente. Deixa eu jogar aqui. Minha mão tá limpa. E a gente joga aqui. Aí eu vou dar uma misturada. Olha, gente, como que fica. Aí depois a gente dá uma coadinha. Ó. Só que agora, gente, ele tá quente, né? E nesse calor... Nesse calor não dá pra tomar chá quente, né? Então, eu vou colocar na geladeira. Só vou esperar dar uma amornada. Ó, gente, tá assim. Essas coisas aqui, eu vou lavar essas coisas aqui, gente, enquanto ele vai ficar na geladeira. E o nosso biscoitinho já ficou pronto. Eu vou tirar aqui. Assou. Agora, como que eu vou tirar daqui? Eu não sei o que é um pano aqui, porque eu não tenho aquelas colherzinhas a gente pegar. Vou colocar aqui, ó. Pra poder dar uma esfriada. Pronto. O forno tá quente. Aí. Tá morninho, gente. Então eu já vou colocar aqui na geladeira. Pra ele ficar bem geladinho. Agora eu vou lavar essas coisas aqui e já já volto. Pronto, gente. Já lavei, já limpei. Então, voltando aqui depois de um tempo. Eu só... Eu deixei essas coisinhas aqui, porque elas ficam dentro daquela leiteirinha. Então, como a leiteirinha tá ocupada, né? Mas eu vou pegar aqui, porque já tá bem geladinho. Agora a gente tem que levar lá pra eles. Vou pegar e botar num outro prato, porque aí vai ficar mais... É... Fica melhor. Prontinho, gente. Já arrumei aqui. Eu coloquei um pouquinho de morango amassado que eu tinha pegado naquela hora. Pra dar uma enfeitadinha. E botei esse moranguinho aqui também pra enfeitar. É só levar lá pra poder eles comer. E eu trouxe as coisas pra cá. Coloquei aqui na janela, né? Porque aqui não tem perigo de derramar. Mas eu vou colocar aqui os biscoitinhos aqui na cama. Pronto, pronto. Agora vocês não precisam mais ficar famintos. Aí! Tava todinho pra comer. Ué, doura, doura também. Hum, biscoito e morango. Minha filha, hoje a mamãe fez biscoitinho de maisena e colocou um pouquinho de morango por cima. Mas se vocês não quiserem, é só tirar. Mas pra enfeitar mesmo. E bom é isso. E também um chá gelado de morango que tá uma delícia. Hum, chá de morango geladinho. Delícia. Mas eu vou pegar ali pra vocês não derramarem. Pera aí. Gente, eu tinha esquecido de mostrar, mas eu adocei. Coloquei assim bem pouquinho açúcar no chá pra poder não ficar... Porque o morango ali não é totalmente doce, né? Ele é meio amarguinho. Então eu coloquei um pouquinho. João Vitor. Sou, gente. Cuidado pra não deixar entornar em cima da cama da mamãe, tá? Aqui, Maria. Que delícia. Tá frescante. Hum, tá mesmo. Hum. Eu amo morango. O chá de morango é meu favorito. Experimenta, filho, o biscoitinho. Hum. Delícia, mãe. Experimenta agora, João Vitor. Hum. Que gostoso, mãe. Faz mais vezes. Não vou fazer, filho. Pode deixar. Experimenta, sussou. Hum. O morango só deixa tudo ainda melhor. Que bom que vocês gostaram. Bom, então vamos todo mundo terminar de comer aí bonitinho. Cuidado pra derramar. Vocês já tomaram um banho? Que eu tô do banho nesse até cedo. Porque tá muito calor, né? Então eu tenho que tomar banho cedo pra se refrescar. Mas o vídeo vai ficando por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se não deixou. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. O Instagram dos Davids é 3 bebês e uma mãe tá na descrição. Então é isso, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijinhos docinhos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.